Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre a corda do Mauro, a famosa corda do Mauro, corda do Mauro Calixto, que vem nessa embalagenzinha aqui. Fazem vários, muitos anos que a gente vê essa corda desse jeitinho aqui. Eu vou te falar quando eu comecei a usar essa corda faz muitos, muitos anos e vou te contar tudo que eu achava e o que o pessoal achava dessa corda lá atrás, muitos anos atrás, quando ainda não era tão fácil comprar corda importada. Presta atenção e fica aí até o final. Uma corda de violino pode variar de um violino para o outro. Então não adianta você pegar, o Ricardo falou que essa corda era assim, assim, assado, mas eu comprei ela e ela ficou assim, assim, assado. Pode ser que no meu violino ela fique de um jeito e no seu violino ela fique de outro. A ideia desses vídeos aqui sobre corda é te trazer uma noção, te trazer uma ideia, uma opinião minha do que eu usei e do que eu posso te falar, ok? Para você formar a sua opinião depois disso daí, para você poder dar um pontapé inicial. Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu vou te falar dessa corda aqui é que ela é a melhor custo de todos que a gente tem hoje. Ela é a mais barata com a mínima qualidade possível, ok? Ai, cara, mas a corda Paganini, eu não gosto, tá bom? Eu não tô falando mal da corda Paganini. Eu tô dizendo que eu não gosto, eu. Eu prefiro a corda do Mauro, ok? É uma opinião minha. Isso aqui é um canal que eu posso expressar minha opinião. Você pode vir aí no comentário e deixar a sua opinião também, não tem problema, desde que educadamente. Então, a corda do Mauro, hoje, é a corda que eu recomendo para todo mundo que falar assim para mim, Ricardo, eu não tenho dinheiro para comprar uma corda alfaiê, alfaiui, não sei como você quer chamar. Por 250 reais, vamos supor, mais ou menos, hoje ela tá sendo vendida por isso, tá? Eu não tenho dinheiro para comprá-la, Ricardo. O que que eu faço? Compra a corda do Mauro. Ah, mas aquela outra corda, não sei quem, não sei o que lá. Compra a corda do Mauro. Ah, mas tem uma corda de 120, de 140. Compra a corda do Mauro, porque é o melhor custo hoje de mais barato que você vai encontrar. Por que que eu tô falando isso? Presta atenção agora. Porque se você vai comprar uma corda de 150, de 120, de 100 reais que seja, que vai ser mais ou menos já o dobro do valor da corda do Mauro, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, você vai gastar o dobro de dinheiro e você não vai ter o dobro de performance nessas outras cordas. Nas cordas de 100 reais, 120, de 140, não vai ter. Na minha opinião, você pode comprar, testar e achar que sim e tá tudo bem, ok? Então, eu recomendaria. Comprei um violino chinês, comprei um violino, vou começar a aprender, mas agora eu paguei a matrícula do curso, eu paguei o curso, eu paguei o professor, eu comprei o violino, eu paguei o frete, eu tô super apertado, Ricardo, mas meu violino veio com uma corda de aço. O que que eu faço? Compra a corda do Mauro. Compra a corda do Mauro, começa com essa daqui, você vai conseguir comprar, talvez agora, porque ela é mais barata, não vai precisar gastar 200 reais no meu alfaí, mas você vai ter uma qualidade boa. Bom, eu sou do tempo, gente, que a corda do Mauro, a gente ouvia o pessoal falar, na época, não tinha internet pra gente ficar sabendo de verdade disso. Mas naquela época, lá em, vamos dizer, no ano 2000, 2001, 2002, a corda do Mauro era usada por pessoas que tocavam na Sinfônica Municipal de São Paulo, na OZESP, muita gente vinha com essas histórias, ó, fulano da OZESP tá usando, então, não sei se é verdade, mas pode ser que sim, por quê? Naquela época, era muito difícil você comprar cordas importadas. cordas, você tinha que dar sorte de chegar numa loja e ter, era muito mais caro em percepção de valor naquela época, então, e era muito mais difícil. Hoje em dia, muita gente importa as cordas e vende aqui no Brasil, então é fácil, você abre o Mercado Livre lá, tá lotado de gente, né? Cuidado com as cordas falsificadas. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre cordas falsificadas, vou tentar lembrar de deixar aqui, ó, o vídeo aqui pra vocês no card, senão vocês procuram aqui na descrição, ou no canal, procura aí, cordas falsificadas, dicas pra violinistas, tá? Ela é o melhor custo-benefício das cordas abaixo de 100 reais. Então, naquela época, a gente via profissionais usando. A percepção que eu tenho, presta atenção no que eu vou te falar, que isso daqui é muito importante você entender isso que eu vou te falar, mas antes, deixa eu te lembrar que você pode ser membro do canal Dicas Pra Violinistas, procura aqui embaixo, seja membro do canal, por 6,99, você ajuda a financiar 6,99 por mês. É isso mesmo, essa bagatela. Você começa a ajudar a gente a financiar aqui o canal, os nossos projetos, pra gente entregar cada vez mais conteúdo de qualidade, e você tem acesso a vídeos exclusivos. Tem um vídeo aqui, vou tentar lembrar de deixar aqui pra você, ó, vídeo exclusivo sobre o Seja Membro, pra você entender melhor. Mas a partir disso, você tem acesso a mais de 300 vídeos aí, de hinos, de vibrato, vídeos dos meus cursos. Lá de dentro dos meus cursos, de vez em quando, uma semana ou outra, eles estão disponíveis só pra membros aqui dentro do canal, ok? Naquela época, qual que era a minha percepção dessa corda? Que ela era muito boa. E depois, com o passar do tempo, por que que eu falo isso? A gente colocava uma corda pirastrotônica, vamos supor, tá bom? E a diferença da pirastrotônica pra essa, que a gente sentia na época, era muito pequena. Então, por isso, essa corda era muito queridinha na época. Agora, as histórias que o pessoal diz que a qualidade caiu e etc. Eu não sei se caiu a qualidade. Eu adoraria que o pessoal lá do Mauro Calixto entrasse em contato com a gente, se tivesse a fim de gravar um vídeo, falar sobre a corda. Seria um prazer a gente fazer isso, tá bom? Pra poder explicar aí mais sobre a corda e contar pra vocês. Mas, o que que eu acredito quando o pessoal fala isso? Ah, caiu muita qualidade da corda do Mauro Calixto. Eu não acho, às vezes, que caiu a qualidade. Eu acho que pode ser que, antigamente, a gente não tinha acesso às cordas importadas tão fácil. Não existiam aquele monte de tipos de cordas importadas. Existia a dominante, a pirastrotônica, essa e aquela. Era meia dúzia, dez cordas. Hoje tem N cordas. E aí, a percepção vai mudando. Você tá entendendo? Então, é a mesma coisa. Você tá comendo em dois, três tipos de restaurante ali, que você gasta R$50,00 cada vez que você vai, você não vê muita diferença. Agora, você vai em um restaurante francês e gasta R$200,00 por pessoa, você vai falar, cara, que experiência, que coisa... Isso aqui é muito melhor. Por quê? Porque ali a sua percepção mudou. Ok? Antes de eu continuar pro próximo assunto, se você quer ser meu aluno, eu tenho curso pra professores de violino, que eu ensino como ensinar crianças a partir de 3 anos de idade, e um curso pra alunos de violino, link na descrição aí, vem ser meu aluno, valorzinho assim, ó, que você vai pagar, e vai ser meu aluno, vai ter um curso de qualidade pra você. Mensalidade. Não precisa comprar um curso parcelado em 20 vezes no cartão. Não, não, não. Por mês, no boleto. Vem aqui pra você ver lá na descrição do vídeo, tá? Qual que é a diferença, Ricardo, pra eu comprar essa corda do Mauro e não comprar aquelas outras mais baratas ainda do que ela? É que essa corda, ela tem um revestimento de um material sintético. No caso aqui, que eu tô com uma corda Mi dela na mão, então ela é uma corda de aço mesmo, né? Mas, as outras, a lá, a ré e a sol, ela te proporciona um som mais doce, um som mais aveludado, um som mais... não tão estridente quanto aquelas cordas que vêm no violino quando a gente compra. Porque ela é revestida por um material sintético, ela não é um fio de aço somente, que nem as cordas que vêm no violino, que são as mais baratinhas de todas. Ok? Então, eu recomendo muito. Quer dar o primeiro passo? Começa por essa. Corda, a gente tem que testar. Testar. Os vídeos aqui servem pra te dar uma ideia. Mas você precisa testar. Testa. Bota uma, anota. Falei, achei essa, 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 essa. Anota quando você colocou. Anota quando você percebeu que ela não tava mais tão boa, pra você ir tendo noção. E vai fazendo suas anotações. Corda Mauro Calista durou tanto no meu violino. Eu achei isso, isso, isso. Pô, grava um vídeo. Presta atenção. Hoje é fácil, né? Você pega o celular e grava um vídeo com aquela corda quando você colocou. Tá? Todas as cordas. Como todas as cordas, quando você coloca, ela tem um som metalizado. Ok? Ela tem um som metalizado. Metal. Meio estridente. Mas passou alguns dias ali, ela já fica boa. Beleza? Lembrando que, se você não tiver os ajustes do seu violino em dia, tem um vídeo aqui no canal, ajustes milagrosos pro seu violino. Se você não tiver com esse ajuste feito no seu violino, você não vai estar atingindo a performance total que você poderia com a corda que você colocar, tá? Então, sempre invista um dinheiro nos ajustes do seu violino. Depois, vai lá e investe um dinheiro em corda. Combinado? Esse é o nosso vídeo sobre a corda Mauro Calisto. Me conta aqui agora nos comentários. Qual é a corda que você tá usando agora? E outra, agora que eu quero saber de você. Presta atenção. Qual foi a primeira corda que você usou? Que você se lembra que você comprou, que você usou? Me conta aí. Eu fui a Mauro Calisto. E você? Eu vou te abençoe. Eu vou te abençoe. E aí? Obrigado.